DJ Y, é só os melhores, porra Rafiana 17, puta que pariu Tem que respeitar, melhor DJ do Brasil Esse é o DJ Madrones, toca na puta Mas o bonde é chapaquite, quando a surta é a sucessagem Nós sai lá caia alta pra comer chotada Nós sai lá caia alta pra comer chotada Nós sai lá caia alta pra comer chotada Caralho, bateu uma onda forte Tô vendo um macaco em cima do porte Caralho, bateu uma onda forte Que já linda quer, isso é que quer A checa dela é peru, nos alemão nós metemos Eu também não ano vi, encontrei lá no baile, foi que que popou aéce, 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 que popou aéce. Aqui nesse baile é do jeito que ela gosta Lança na boca, lança no peito, lança de frente, lança de... Clube 17, fábrica de Madelon